Música Salve, salve galera, estamos em mais um Sexta Fora, meu convidado de hoje é um brother, cara, muito gente boa, Salomão do Reggae. Isso aí, Lênico. Cara, uma honra, sempre uma alegria ter você por aqui, cara. Pra mim também, muito grande te ver, hoje... Te rever, né? Isso mesmo, muito bom. A gente teve um tempo bom no final do ano, lá em Cabo Frio, né? Verdade. Foi boa a lembrança, né? Lugar maravilhoso, né? Pô, sensacional. A gente fez uns takes, assim, em alguns lugares que eu mesmo não conhecia. Tão bonito Cabo Frio, essa região, né? Muito top. E mesmo com essas viagens todas tuas, assim, você é capaz de pensar na possibilidade de mudar de Cabo Frio? Não. Assim, a possibilidade de eu mudar é o senhor mandando um anjo Gabriel e falando assim, você tem que ir pra lugar tal. Porque, de mim, assim, eu volto com o maior prazer. Eu acho que você tem que ter pra onde voltar. Verdade. Isso é muito bom. Como que um porto seguro, né? Lance de família, né? A tua história tem muito a ver com aquela localidade ali também, não tem, Salomão? Total, assim. Eu me lembro da nossa conversa, você falar que muitas pessoas daquela região te conhecem e conhecem a transformação que aconteceu na tua vida, né? E essa coisa testemunhal atrelado à localidade e à construção da tua família ali, eu acho que tem um pilar na tua vida em relação a isso. Eu acho que faz parte de você testemunhar a glória do senhor, né? Porque, às vezes, a parte dessa glória que as pessoas não entendem, que é quando o senhor se manifesta de forma negativa e a gente passa todas aquelas dificuldades, as pessoas acham que isso é negativo, até a gente, no momento, acha, mas depois o senhor resolve tudo isso, aí a gente se muda, parece que não faz sentido, né? A gente tem que viver essa glória ali também. E a tua música, assim, eu me lembro da gente conversar sobre isso, mas é sempre legal a gente voltar nessa fala, porque as pessoas têm reconhecido o teu trabalho, têm ouvido a tua música no Brasil inteiro, as plataformas digitais, essas coisas todas que a gente tem hoje, fazem do Salomão do Reggae um cara muito reconhecido no nosso meio. Mas tem uma coisa na tua música dela ser uma música, assim, vamos dizer, polêmica pelo fato de ser o reggae no nosso segmento, mas tem uma coisa muito forte do testemunhal, tem uma coisa que é meio, assim, meio raiz da tua vida, né? É diferente das canções compostas, assim, não é nenhum tipo de crítica, mas de um estilo mais de adoração, que é uma coisa de um momento da tua vida de introspecção com o senhor, mas a tua musicalidade, ela tem um quê de diferente, muito testemunhal. Você consegue perceber isso? Sim, só seria possível esse tipo de música que o senhor me deu com a vida dela. Isso. Com a experiência dela, não tem como você imaginar, vou fazer uma música da menina tatuada e fazer com a propriedade que saiu. Você tinha que estar ali. A menina tatuada, ela tem que existir, o cara contando a história dele tem que existir, pra existir uma música dessa. Então o senhor me deu essa oportunidade de respirar isso, de vivenciar. Uma coisa que é muito latente na tua música é essa coisa da evangelização. Eu me lembro do teu testemunho, a gente conversava e o Salomão falava assim, eu mesmo não me intitularia Salomão do Reggae, né? Eu sou um cara que curtia outros estilos, mas fui adotado por esse estilo muito fruto de uma perspectiva evangelizadora. Sim. De evangelizar essa galera, né? E eu vou te fazer uma pergunta que eu, ultimamente, Deus colocou isso no meu coração assim. Tem uma galera dentro do nosso meio que precisa ser evangelizada, cara? Dentro? Eu não queria responder essa pergunta. Porque, cara, Deus estava me incomodando com isso. O que acontece, Lincoln, com o tempo eu fui percebendo a estratégia real do senhor. Porque eu não tenho história no reggae, eu não sou um ex-locão, o cara que tinha banda de reggae lá, o cara que usou droga, eu nunca usei droga, eu nunca tive essa história. O senhor me traz com 11 anos pro evangelho e fiquei, graças a Deus, o senhor permaneceu. E, de repente, ele me chama pra isso, né? Me dá o estilo, me dá a música, sem exatamente a influência A ou B, né? Assim, ó, você vai tocar isso aí. Aí as pessoas começam a me chamar de Salomão do reggae, né? Meu nome é Salomão, tá? Mas eu não sei o nome do reggae. É, Salomão. E aí, eu entendo isso como uma missão, em princípio, evangelística, né? Sim. Mas quando a gente fala evangelística, logo a gente, é, fora. Pra fora, é. A gente pensa logo isso. E começou assim, isso começou a se tornar muito interessante para as congregações. Sim. Então, começaram a vincular, pô, Salomão, ele vai conseguir evangelizar a galera X, então chama ele. Só que quando chegava lá, o senhor me encheu de uma palavra que dizia o contrário, evangeliza a igreja. Muito profundo isso, cara. No momento que a igreja se converte, você não precisa do evento evangelístico. Verdade. Eu me torno um evento na minha escola, na minha casa, na minha rua. Nós precisamos de uma igreja mais saudável e menos eventos. Ou mais eventos de celebrar a vida que se ganha. Com a vida lá fora, com a vida no trabalho, na faculdade. Então, assim, a gente colocou a responsabilidade da evangelização em eventos. Luz, câmera, ação e valendo Jesus. Não funciona, porque a pessoa tem um encontro com aquele evento e acha que isso é o evangelho. Eu tenho falado em quase todas as programações, isso é o que o evangélico pode, mas isso não é o evangelho. O evangelho passa pela cruz, a renúncia, passa por conhecer a palavra e isso vai se dar amanhã, depois do evento. Depois que a ficha cai, né? Exatamente. Assim, eu vejo você falando, e essa coisa da tua pregação, até que ponto a tua música conecta uma coisa da tua fala, assim, do teu conteúdo, assim? Ela também, ela tem uma funcionalidade nisso, Salomão? Lincoln, ainda estou degustando, né? Enfim, o senhor tem permitido que essa música evangelística, ela esteja ainda em foco. Mas o senhor me deu muitas canções que elas mergulham mais numa edificação, né? Em relação à palavra, aos princípios, pra igreja, eu tenho muitas canções que não são conhecidas, algumas estão aí na internet, já tem uma música, quem quiser conhecer, Pérola, já tem alguém gravou eu cantando, não é nada com qualidade, mas da forma que o senhor sempre faz, né? Tem ali, de repente, você vai ouvir uma música que chama... Agora, até esqueci o nome, porque eu não boto o nome nas minhas músicas, mas... Enfim, você procura na internet, você vai ver o que não está ainda em evidência do Salomão, tem muito essa característica, né? De uma música, Odre na Fumaça, lembrei, né? Que fala dessa coisa de você estar sendo preparado pelo senhor através das dificuldades. Sim. Então, tem bastante cânticos brotando aí, dentro daquilo que eu respiro na comunidade que me reúm, da palavra que eu recebo, né? Então, não tem como não... Eu acho que todos os cânticos que o senhor cantou pra mim, veio de uma experiência real, né? Então, com certeza, tem muito mais, eu acredito que eu tenha aí umas... Mas, sem canções que as pessoas não conhecem. Tá tudo guardadinho. Na hora que o senhor permitir... Vai vir. E, assim, eu vou liberando na internet, não propositadamente, mas eu canto num evento, no outro, tem alguém gravando, né? Quase sempre hoje, né? Hoje em dia. E, às vezes, eu encontro lá na internet, e tá tudo ruim aqui, mas a mensagem tá lá. Tá ali. A gente vai pro break rapidinho. No próximo bloco, a gente tem mais Salomão do Reggae. Fica ligado, a gente volta já. E as fontes que ficaram no caminho, eu não vou mais beber. Eu não quero olhar atrás, agora, agora eu só quero olhar pro sol. Só vou olhar pro sol, como águia. É isso aí, ó. Essa faz parte daquelas canções que tem mais essa função de fortalecer, de edificar a igreja, né? Linda a canção, mas tem tudo a ver com o teu perfil musical, assim. Não é diferente daquilo que já é a concepção de Deus, assim como pela tua musicalidade. Interessante. A gente tava num papo off aqui, Salomão, falando sobre o Janires, a galera lá de trás, né? Rebanhão, Carlinhos, grande brother. Eu vejo assim, eu conheci o Janires, né? Eu era criança, né? A galera fica, pô, esse cara é doidinho. Eu era criança. Eu não conheci não, tá? Eu conheci o Janires. E o Janires tinha muito que ter um jeitão, assim, cara. Um jeitão, assim, bem alternativo, assim, alternativado. E eu me lembro, assim, da... De eu estar envolvido com a galera, eu toquei com o Carninhos, né? De tocar em eventos, correr banhando e tal. E... E perceber que o Janires era um cara, assim, que meio que não se encaixava no sistema. Sim. E eu vejo hoje, assim, a tua carreira, vejo que você é hoje um cara consagrado no nosso meio. É um ícone, assim, um dos grandes nomes do nosso meio, assim. Uma das grandes revelações, tua música baseada em quê? Porque essas canções estão sendo cantadas no Brasil inteiro. É uma canção já muito conhecida, né? É impressionante isso também. Não é uma canção nova, né? E como é lidar com esse mainstream, sabe? Como é lidar com isso? Com a característica que eu já percebo na tua vida ministerial, de ser um cara muito atrelado à palavra, muito atrelado a uma simplicidade. Como é lidar com essa coisa do sucesso? Como é lidar com essa... Não sei, com algumas decisões em relação à agenda, em relação à família, em relação ao status? Como é isso? Eu acredito que o Senhor, ele foi promovendo em mim uma consciência da missão. Então, isso não pode mudar com a proporção, né? Você tem uma missão, você entende que a sua música é pra isso, pra aquilo. Ele vai te mostrando. Então, isso começou com o mesmo sentimento de tocar pra uma pessoa, pra duas, pra três, e isso continua quando é uma multidão. E como que é lidar com... Eu não sei falar essa palavra, isso que você falou, mas com... Com esse meio. Com esse meio, né? É, é. Eu creio que, quando eu olho pra irmãos, hoje que eu conheço, que há... É que eles não estão em evidência, eles são extremamente fechados ao mercado fonográfico gospel. E tem uma poesia, uma brasilidade que eu sinto falta. Então, o que me constrangeu a... Já sei até de quem tu tá falando. Há pouco tempo, tu teve um evento com o Gerson Freire. Gerson Borges. Gerson Borges, perdão. Gerson Borges. E o Gerson, assim, por exemplo, né? Agora a gente descobriu que faz aniversário no mesmo dia, e ficou... Viramos melhores amigos de infância, né? Então, assim, é... Ele tava conversando comigo sobre isso. Ele é um cara tipo avesso, essas coisas. E hoje, ele começa... É engraçado, ele fala assim, Salomão, um pouco da sua pegada me fez acordar. Legal. Né? Me permita dizer isso aqui, né? Em cadeia nacional. Eu acho que a gente vai conversar mais, mas já há a possibilidade de a gente ter um Gerson Borges distribuído por alguém. Legal. E eu acho que... Não é você se abrir pro problema lá do meio, mas é você se abrir pra possibilidade. É você saber andar sem se sujar. É você conseguir manter o seu propósito, você ter uma missão, você expandir, permitir que, ou seja, esse sistema seja usado, mas não usar dele. Não... É... É... Usufruir de tudo, né? A palavra fala pra gente usar das coisas desse mundo como se não fossem nossas. É o papo, às vezes, também, do próprio dinheiro, né, cara? Sim. Você não ser servo do dinheiro, né? Exatamente. Você, se o... O dinheiro é o teu servo. Você não serve ao dinheiro, né? Não serve a mamão. Mas você não vive sem ter a grana pra mobilizar as coisas que você precisa. Mas esses caras, o Gerson, o Janiris, o Rebanhão, o Renassou, essa galera antiga, eles fizeram uma coisa que eu acho que nem eles têm noção. Ou seja, hoje, o mercado, há espaço pra música brasileira cristã. Sim. Há espaço pra música conceitual. Sim. Porque há um clamor aqui embaixo, aqui, as pessoas, não, eu não aguento mais o igual. É. Eles querem o que é brasileiro, eles querem o que é poético, o que é bom, gostoso de escutar. A gente tá aí com Queiroga, agora, arrebentando, né? Então, assim, quem fez isso foram eles e não se abriram pra desfrutar disso, pra ter a mensagem mais expandida. Então, assim, eu creio que hoje tá rolando esse clima bom entre o mercado, né? Porque tem a parte negativa do mercado, mas tem a parte positiva. Você vai lá na palaria, você compra pão e come. Mercado. É. Então, assim, mas aquilo que te alimenta do mercado. Você tem direito de escolher, de ouvir aquilo que é bom. Então, eu creio que tá rolando. Assim, a gente, infelizmente, tá caminhando pro final, eu ficaria aqui um dia inteiro, a gente batendo papo. Naquele dia, lá em Cabo Frio, a gente ficou batendo papo pra caramba, foi legal, né? Eu queria, assim, uma palavra final tua, assim, você, o que que ainda te incomoda? A gente, no primeiro papo, falava sobre preconceito. A música é baseada em Que? Que é uma, assim, um ícone do teu repertório, é, fala muito dessa coisa, de ser julgado, pela aparência e tal, é, o que que ainda te incomoda, assim, como missão de você falar, Linh, qual é essa coisa aqui? É o tipo, é o tipo da coisa que eu, isso aqui eu não, eu não, eu não faço, isso aqui eu não me envolvo, isso aqui, o que que te incomoda, assim, na viabilidade da música, acerca da proclamação do reino de Deus no nosso meio? Sim. É, uma coisa bem definida, né? Acho que a igreja não deve abrir os seus palanques e seus cultos e associar os seus artistas a um movimento político, isso é uma coisa que eu nem me incomodo, não, eu não faço. Perfeito. Eu nem entro. Agora, o que que me incomoda? O que me incomoda é a consciência, hoje, dos pastores, dos contratantes, enfim, de tantos nomes que se dá, de passar o evento como evangelho, sabe? E oferecer o evento como proposta para um jovem ficar. E você, às vezes, pela própria liderança, você chega num evento, de repente, porque você tem uma oferta, um cachê estabelecido, e você tem que cumprir a música que o cara pediu, tem que ser essa, tem que ser agora, tem que ser que ora, e você não tem a liberdade de fluir no Senhor, de repente, não tocar música que seja sua, mas oferecer para o jovem aquilo que o Senhor está te falando naquela noite, de você, de repente, não cantar, a estratégia do Espírito. Ah, mas a gente investiu no evento. Mas investiu para quem? Não foi para Deus? Não foi para que o Senhor agisse? Então, assim, não há mais essa consciência. Há os dominadores do evento, né? O homem está entrando, assim, eu que pago, eu que banco, eu que comprei, e eu quero assim, assim, assado. Então, depois se reclama que há o show, que eu acho que tem que haver, né? Eu creio no entretenimento cristão também, como positivo. Porém, roubar a liberdade dos irmãos fluírem no Espírito, isso eu acho negativo. Quando você faz algo fora da caixinha, o cara fala assim, cara, não te contratei para isso. Isso é um pouco pesado para ouvir de um irmão em Cristo, um líder, né? Isso eu acho que incomoda. Eu acho que a gente deve ser contratado, sim, ou convidado, que seja cachê ou oferta ou de graça, mas sabendo que você está convidando um irmão em Cristo, seja ele um pregador, um cantor, um cara que foi para fazer uma peça, chega lá, o Senhor pega ele e fala assim, cara, hoje você não vai fazer a peça, você vai pregar. Então, assim, a igreja tem que estar preparada para o movimento do Senhor. Eu acho que a gente está, sabe, a gente virou religioso com a liberdade que tem. Ou seja, a gente só mudou a forma de ser religioso. A gente usava as roupas e não comia e não bebia e não fazia isso. Hoje a gente tem os ritmos, mas a gente é preso a isso. Então, acho que mudar essa religiosidade disfarçada de liberdade seria legal. Isso incomoda. Top. Sempre muito bom estar contigo. Amém. Benço. A gente vai com mais musicalidade desse cara. Fere isso, né? E tem uma coisa que eu quero falar nesse programa já, já. Eu já vou falar. É nesse bloco ou no outro? Pode falar. Não zapeia, não. Legal, obrigado pela sua companhia. A gente fica muito feliz de estarmos juntos aqui no nosso Galeria Clip. E, é claro, no Sexta Fora de hoje. Espero que o final de semana seja a bênção para a sua vida. Não deixe de inscrever para a gente e participar. Salomão do Reggae é sempre uma alegria estar com ele. Feríssima. Espero que você tenha gostado também. Saiba sempre que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Uma palavra que fica na minha cabeça aqui desse bate-papo maneiro no Salomão do Reggae são esses formatos, né? Essa coisa dos formatos acerca de uma religiosidade que, às vezes, a gente está amarrado, né? A gente nem se percebe. Não tem nem a autocrítica de perceber que a gente está amarrado a formatos que deram certo no passado. Deram certo no passado. E não percebemos a dinâmica do Espírito Santo de querer renovar e transformar em fazer coisas novas, coisas que são contemporâneas, tudo para que o Senhor prevaleça. E não a vontade de alguns, nem a vontade do passado ou de rituais ou tradições, mas que prevaleça a vontade do Espírito. Fique ligado. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Eu embarquei nessa viagem É tanta onda E eu nem sei Barraca, fogueira, grama molhada E a rapaziada O chegado me pede um baseado Eu pergunto a você Baseado, hein Porque eu sou baseado na palavra E nela eu viajo Você diz que doideira é baseado Doideira é abrir o mar com um cajado Botar ácido na boca é muito baixo E o alto me agafanhou Você quer viajar com cogumelo E ver que morro na janela pendurado Ele já viajou na oração Começa a pegar fogo no molhado E então Para com essa doideira Se baseia na videira Se liga na palavra Que é a verdadeira Estou ficando Viciado Você diz que vida fácil é ter dinheiro Vende drogas pra fazer sua riqueza Já passou por uma agulha, um cabelo E o rico ficou de bobeira Você gosta de ficar...